Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje um unboxing de mais uma novidade da Realme, tá aqui na mão, o Realme X50 5G. Galera, processador Snapdragon 765G, assim como o LG Velvet, o Moto G 5G Plus, o OnePlus Nord, todos eles com o mesmo processador, mas esse cara aqui, pelo menos aqui na Europa, é o mais barato dentre eles, tá? Que tem o menor preço. Mas infelizmente eu não vou ter nenhum link pra deixar pra vocês importarem, pelo menos por enquanto, mas assim que tiver alguma loja enviando ele pro Brasil, eu vou atualizar pelos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram que você vai encontrar aqui embaixo. Basta entrar em apenas um que o conteúdo que eu divulgo todos os dias em todos os grupos é o mesmo, é igual, beleza? Não deixem também de me seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo. E também, galera, não esqueça de deixar o like no vídeo, que isso é o mais importante pra mim. E se você não for inscrito aqui no canal ainda, se inscreva e marque o sininho de notificações, afinal de contas eu só trago novidades, só lançamento, só exclusividade, então você não pode perder os próximos vídeos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Mas não é pelo fato de nenhuma loja estar enviando pro Brasil que você vai ficar triste, você pode participar da rifa desse smartphone, como eu sempre faço pra vocês aqui, vocês vão encontrar tudo aqui embaixo também na descrição do vídeo. Alguns diferenciais desse smartphone. Além do processador Snapdragon 765G, ele tem 4.200 mAh de bateria com carregamento turbo de 30 watts, uma tela LCD de 6.57 polegadas com refresh rate de 120 Hz. Isso pra um smartphone intermediário é muito show, muito top. Câmera dupla frontal fazendo vídeos em slow motion na frontal a 120 fps, olha que top. E câmera traseira quádrupla também, com sensor principal de 48 megapixels. Fora o design dele, que é um show, tá muito bonito e vale muito a pena vocês conferirem. Bora lá então, que eu tô doido pra apresentar pra vocês o unboxing, primeiras impressões, com o review inicial desse rapazinho em lançamento da Realme, que tá vindo realmente pra tomar o mercado, trazendo aparelhos muito bons, com custo realmente excelente também. Bora lá galera, partiu! Tá na mão galera, a Realme X50 5G. Essa versão aqui tem 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, não tem nada escrito aqui na frente, já conseguimos ver aqui câmera dupla frontal de 16 megapixels e 2. Só que essa outra câmera de 2 não é uma ultra wide, é uma câmera pra desfoque de fundo na selfie, fazer uma selfie com mais qualidade e com fundo desfocado. Bom, vamos remover aqui o plástico então, pra gente poder conhecer o aparelho. Já podemos perceber também que ele traz uma película já aplicada aqui na tela, que isso é muito legal, proteção Gorilla Glass 5 aqui também na frontal. Aqui a gente tem acesso ao speaker, né, pra chamadas, não tem som estéreo, ok? E aqui embaixo, vamos começar aqui galera, saída de som, alto-falante 2, smartphone do lado direito, no centro entrada USB tipo C, carregamento, transferência de dados, um pouquinho à esquerda do microfone e logo em seguida a gavetinha, lembrando que ele aceita 2 nano SIM cards e não tem expansão de memória, não aceita micro SD. Aqui na lateral esquerda, volume mais e menos, apenas isso. Na parte superior do aparelho, microfone e redutor de ruídos do lado direito. E na lateral direita, temos apenas o botão power, que é junto com o desbloqueio de digital, ok? O desbloqueio aqui na lateral. E nada mais galera, um aparelho bem bonito. E vamos ver aqui a traseira agora, vamos conhecer a traseira do aparelho. Um, dois, três e... foi... linda cara, a traseira. Olha o efeito que faz de luzes, o contraste que faz essa traseira. Um espetáculo realmente de bonito cara, muito show. Mostrar bem perto pra vocês aqui. Aqui a gente tem a logo da Realme e logo abaixo algumas certificações do aparelho. E aqui nós temos 4 câmeras galera, com menção e inteligência artificial e um flashzinho também. Dessas 4 câmeras, sensor principal, 48 megapixels, segunda câmera de 8 megapixels ultra-wide mode, terceira e quarta câmera de 2 megapixels cada um. Uma pra fazer fotos macro e a outra pra fazer o desfoque de fundo nas fotos. Realmente o aparelho tá lindo, esse azul dele tá um show, que a Realme chama de verde, né? O nome dessa cor aqui é Jungle Green. Pra mim aqui parece mais um azul, mas bem bonito. Olha o efeito que dá. Olha aqui, que coisa linda cara, muito show. Essa versão aqui tem 6 de RAM com 128, é a versão global. Deixa eu botar pra vocês aqui ó, português, Brasil. Sem estresse pra rodar o 4G, 4.5G, 5G inclusive quando chegar no Brasil, você vai pegar também de boa. Esse rapazinho que tem uma bateria de 4200 mAh, o carregador turbo de 30 watts, que eu já mostrei pra vocês ali no início. Faz 70% de carga de 0 a 70 em 30 minutos apenas, tá? Ele conta também com resfriamento líquido interno, quando você estiver jogando ele não vai aquecer, ele vai resfriar o aparelho. Ele conta também galera, com conexão NFC, agora iniciando aqui o aparelho já todo configurado. Além da conexão NFC, ele traz também o áudio com tecnologia Double Atmos. E já temos acesso aqui a tela galera, ó. Deixa eu mudar aqui o papel de parede pra gente ter uma noção melhor aqui da taxa de preenchimento da tela. Tá aí ó. Então galera, ó, que telona bonita, tá gente? O grande destaque desse aparelho, um dos destaques, né? É a tela com refresh rate de 120 Hz. Essa tela é uma tela LCD de 6.57 polegadas, com uma densidade de 401 ppi's. Uma outra coisa que me chamou a atenção nesse smartphone também, é essa câmera dupla frontal. Esse cara aqui na selfie, ele faz vídeo em câmera lenta a 120 fps. Eu vou mostrar isso pra vocês também lá no final do vídeo, nos testes de fotos que eu vou fazer. Aqui ele já roda com o Android 10 na Realme UI. Apenas alguns aplicativos Google já pré-instalados aqui no smartphone. E nada mais. Aqui em ferramentas a gente tem gravador, bússola, calculadora, clonar o telefone pra você copiar do seu smartphone antigo. Game Space, tela bloqueada, previsão do tempo e nada mais, tá gente? É uma interface bem limpa, bem simples e bem bonita, bem moderna, bem colorida. Eu gosto muito da Realme UI. Vamos verificar aqui a atualização de software. Nova versão disponível, Android 10 RMX 2144. Vou deixar fazendo o download aqui, mas já está rodando com o Android 10. Vamos acessar aqui agora informações de tela, cadê? Tela e brilho. Pra gente colocar aqui no modo escuro, vamos ativar. Pronto. Giro automático também de tela. E a taxa de atualização ele está no automático, mas você pode configurar aqui pra 60 ou pra 120 Hz. Deixa eu melhorar um pouco, aumentar o brilho aqui como está na tela preta pra vocês poderem ver com mais detalhes. Aí agora ficou show. Muito bom. Vamos colocar aqui nessa taxa de atualização logo em 120, pra gente poder já testar os nossos jogos daqui a pouco. Bom, galera, eu vou instalar agora aqui a nova atualização. Eu vou instalar também o PUBG e o AnTuTu e já volto em seguida com ele já todo prontinho. Agora aqui, galera, todo configurado já. Vamos testar aqui o desbloqueio de digital pra vocês verem. Esbarrou na tela, ele já desbloqueia bem rápido e bem eficiente. Agora o facial, levantou o aparelho, olhou pra mim e já desbloqueia instantâneo, muito rápido. Aqui a gente percebe que na frontal, na parte superior, ele tem uma borda bem fininha, tá? Um preto bem fininho, bem sutil. E aqui embaixo é um pouquinho maior, mas também bem pequena essa borda aqui, tá? Não vai te incomodar, te atrapalhar em nada. E eu esqueci de falar também que ele tem o corpo todo aqui, as bordas todas em metal frame. A tela dele é uma tela no padrão 2.5D, com as bordas arredondadas. E ele tem proteção Gorilla Glass na frente e atrás também, que ele é de vidro, ok? Vamos colocar aqui a case que a Realme já manda junto também. É uma case sempre muito boa, uma qualidade de construção excelente. Uma case de qualidade realmente, né? Um pouco diferente do que a gente costuma ver no padrão que as empresas mandam. É uma case que realmente protege o aparelho. Vocês estão vendo aqui na frontal que ele segura bem aqui a tela, né? Você pode passar que está bem elevado. E aqui também a traseira fica muito bem protegida. A capa é mais elevada do que as lentes da câmera, tá? Então vai estar bem protegido aqui o seu aparelho enquanto estiver utilizando a case. E o bacana é que ele já vem com película também junto. Agora vamos retirar aqui a case para a gente poder mostrar para vocês o resultado do teste de Antutu que eu já realizei. Estou abrindo aqui, já apareceu, já piscou ali na tela. 320 mil pontos, uma pontuação excelente. Vai rodar tudo, como eu sempre digo aqui. Passou aí dos 250, 300 mil, você vai ter processador rodando por muito tempo. Vamos abrir aqui o PUBG agora para a gente fazer o teste. A gente já sabe que o 765G só roda por enquanto na resolução HD, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos aguardar a atualização da Tencent Games em breve para ele poder já passar a aceitar a resolução maior aqui para você poder jogar com uma qualidade também maior de imagem de vídeo. Aqui, vamos lá, só para a gente confirmar. O gráfico HDR ainda não está disponível, como eu já falei para vocês. HD, alta, realista e vamos ativar aqui também. Aplicar. Bom, galera, estamos aqui já no nosso aviãozinho. Ele já está com a tela ativada de 120 Hz, de refresh rate. Então, é um toque muito sutil, muito suave aqui na tela. Você não percebe nada aqui de atraso, de lag, está vendo? É de engasgo, ok? Agora, fazendo bem rápido aqui. Tranquilo, sem estresse nenhum. Ok? Mas, por enquanto também, rodando em HD, não ia mudar muita coisa, né? Tem que esperar realmente mudar essa atualização aqui para HDR, para ele poder aceitar HDR. E a gente poder fazer um teste mais AVERA aqui. Mas, por enquanto, tudo rodando perfeito. Aqui, vamos agora colocar o teste de áudio aqui, de som. Vamos abrir o YouTube. Abrindo aqui o nosso vídeo de sempre. Vamos ver a resolução da tela. Qualidade. 1080p. Vamos aplicar aqui a pinça. Está aí, galera. Peralona linda. Cores muito vivas, muito intensas. Muitos detalhes aqui também, que a gente consegue ver na tela. O áudio muito bom. Não é um áudio estéreo, vocês estão vendo aí. Só cobrindo aqui. Aqui não sai nada, ok? Mas, um áudio muito alto, muito satisfatório também. E a tela está um show. Gostei muito também. Aqui na tela, vocês vão ver, abrindo a tela preta. Estão vendo que tem essa barrinha branca aqui na lateral? Isso aqui é uma tela, uma tecla de atalho, rápido. Então, quando você abre aqui, você consegue ver alguns aplicativos. Agora, deixa eu botar na tela principal. Porque aqui, como o fundo de tela é branco, vocês não vão ver, né? Está vendo aqui um monte de aplicativos aqui. Isso é um atalho. Você pode configurar e colocar os aplicativos que você mais usa aqui nessa barrinha. para te facilitar o uso aí no dia a dia. Bem legal. Isso é da Realme UI. Agora, vamos abrir aqui as câmeras para a gente ver como é que está o aplicativo de câmeras. Modo noite, modo vídeo, modo foto, retrato, 48 megapixels e mais. Lente do Google, que é a inteligência artificial. Lápis de tempo, digitalizador de texto, ultramacro, câmera lenta. Modo Pro, que é o modo especialista e foto panorâmica. Agora, aqui, galera, vamos abrir aqui as configurações para a gente poder ver em mais detalhes aqui. Vamos lá. Ajustes. Aqui, galera, a gente tem a ultra-wide angle, 1x, 2x, 5x e zoom máximo de 10x, ok? Aqui em vídeo, vamos ver qual é a resolução. Ele tem a ultra-estabilização e a ultra-estabilização máxima também. Vamos ver aqui em configurações, qual é a resolução de vídeo máxima. 4K, 30fps. 1080p a 30fps, ou então 1080p a 30fps. Ele não filma a 4K e nem 1080p a 60fps também não filma aqui na frontal. Aqui também a gente consegue fazer vídeo com fundo desfocado, isso é bem legal. Consegue aplicar alguns filtros aqui de cores diferentes para você fazer vídeos. Mas vamos lá, vou fazer algumas imagens, fotos e vídeos e a gente já volta em seguida para concluir o nosso vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 aqui, fechou, HDR trabalhando bem também, daí o sol, maravilha, maravilha, vamos fazer agora com a ultraestabilização máxima ativada, agora aqui da mesma forma, segurando só com a mão direita com a ultraestabilização máxima ativada, vamos correr daqui, vamos correr mais um pouquinho para o outro lado aqui, pronto, para vocês terem uma ideia da ultraestabilização ativada, como é que funciona, aqui agora galera, vídeo na frontal 1080p a 30fps, o VDR trabalhando bem, aqui para a frontal, bacana, está estourando lá, o céu continua azul, show, quando você bota aqui na cara do sol, realmente aí, não tem muito fácil, né, mas tirando aí só a estabilização, vocês podem ver caminhando aqui, vamos ver aqui, agora o HDR se perdeu ali, é só elogiar, agora voltou, agora para mim, é só elogiar que ele se perde, acho do HDR, só está funcionando bem para as fotos, aqui ó, nossa, estoura tudo aqui, é, estoura bastante aqui, mas para as fotos, pelo menos, eu acho que está bom, está funcionando bem, agora para vídeo, deixou um pouquinho a desejar aqui, bom galera, o que vocês acharam aí do Realme X50 5G, eu vou ser bem sincero, como sempre, mais uma vez aqui, eu gostei do aparelho, pelo preço dele, o custo-benefício dele, câmeras muito boas, deixou a desejar um pouquinho no HDR, ele na frontal, as fotos são muito boas, o vídeo com a câmera traseira também, com a estabilização, ficou excelente, e principalmente a câmera slow motion na frontal, que é topzera, demais, coisa de maluco, isso sim é o diferencial do aparelho, a bateria dele muito boa, carregamento turbo, ele só não tem conexão P2, 36mm, e não tem certificação IP67, IP68, não tem nada, mas foi isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like aí, para a gente poder fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe bastante, para que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais da tecnologia dos smartphones chineses, e também da Realme, que é uma excelente empresa, está trazendo smartphones aí muito bons, cada dia melhores, e concorrendo de frente com as gigantes aí, oferecendo muita qualidade também, muito obrigado galera, tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço, e até a próxima, valeu, fui!